Aproveitando aí, Zangado, já que você falou da sua dedicação com o canal, quanto tempo assim que você dedica diariamente ao seu canal? Você chega a tirar férias em algum momento ou não? Isso é uma coisa que todo mundo que me cerca, a própria Fernanda, que é a minha agente, ela sempre falou isso, tipo, eu me dedico demais, entendeu? E por muitos anos, nesses 11 anos aí, eu sacrifiquei muita coisa. Eu tive vários problemas e o canal é porque o canal é porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho, e hoje que eu estou sabendo balancear melhor isso, entendeu? Tipo, eu trabalho todo dia, eu jamais vou aceitar que o meu canal caia de qualidade, jamais, jamais, jamais. Então, foi quando eu decidi que eu não teria vídeo todo dia, porque eu precisava me focar em concentrar para fazer um vídeo bom. Então, hoje não tem vídeo, mas amanhã vai ter. Ou fica dois dias sem vídeo para daí sair um vídeo bom. Então, até gameplay, eu me foco bastante em produzir algo em qualidade. Então, eu trabalho todo dia, todo dia. E, às vezes, final de semana também. Só que eu aprendi a tirar um tempo para mim, com muito esforço, afogar, às vezes, para fazer alguma coisa, para me divertir e tal. Mas, quando, por exemplo, só um exemplo para vocês entenderem melhor. Tivemos, agora, consecutivo, o lançamento de Spider-Man, Miles Morales. Na lata, já veio Assassin's Creed Valhalla. Na lata, já veio Godfall e tal. E eu falei, nossa, são três jogos longos que eu tenho que fazer análise e tal. Tipo, nesse período de 10, 12 dias, era o dia inteiro jogando. Dia inteiro jogando e escrevendo, jogando e escrevendo, jogando e escrevendo. Porque, senão, eu não conseguia fazer os vídeos, entendeu? Mas, por exemplo, agora, dezembro, está mais suave. A gente teve o Immortals Fenyx Rising, mas aí a Ubisoft mandou com antecedência, eu consegui produzir com calma. E, agora, a gente tem o Cyberpunk, que vai ser o que vai mais se dedicar. E, dezembro, é mais folgado, não tem muito lançamento. Eu posso me dedicar a fazer os vídeos de quadrinhos, falar de mais personagens de quadrinhos, falar de filme, tipo, Robocop, Saga Pac-Man, essas coisas, eu posso fazer com mais tranquilidade. Mas, quando é puxado, cara, é triste, velho. É triste. Tipo, tem que jogar o tempo inteiro. Joga, descansa uma, duas horas e volta para jogar. Joga, descansa mais duas horas e volta para jogar. Escreve, escreve, joga, escreve, escreve. Já trabalha. Muito trabalho.